Fala galera, aqui quem fala é o Wozendia e seja bem-vindo a mais um show do Wozendia, seja bem-vindo ao canal do Simpuuu. Hoje eu não vou conversar com você sobre Tokusatsu, hoje eu vou falar sobre um anime que apareceu na minha vida, olha só, amor, casas de amor. Um anime que apareceu na minha vida assim, por sorte, na verdade não foi por sorte, foi por causa do algoritmo louco da Netflix e apareceu lá Parasita pra eu assistir, ou Parasite, não sei como dizer ao certo. E eu comecei a assistir esse anime, confesso que foi por curiosidade o primeiro episódio, eu achei extremamente bizarro, mas era um bizarro bem legal, cara, muito bom, muito bom mesmo. Confesso que foi algo bem gratificante, e quando dei por mim já estava quase do meio pro final da série. E aí eu resolvi compartilhar com você um review bem bacana aí sobre o que eu achei desta série, mas fique tranquilo, não tem nenhum spoiler. Antes de eu começar esse review, se você está aqui a primeira vez no nosso canal e ainda não é um inscrito, clique aqui embaixo no inscreva-se e ative o sininho, porque ativando o sininho, sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai receber. Originalmente o canal do Sempon é um canal de Tokusatsu, mas a gente gosta de falar de várias outras coisas que não são de Tokusatsu, porque a gente gosta de falar do que a gente gosta, e a gente acha que é bacana compartilhar com você aí toda essa experiência. Então, chega de enrolação e vamos para o que interessa, vamos saber um pouco mais sobre Parasita. Parasite de Maxine, ou Parasita mesmo. Não confunda com o filme coreano vencedor do Oscar de melhor filme de 2020, que é bom também, muito bom, por sinal. No caso, o anime é uma adaptação do mangá publicado nos anos 90, mais precisamente entre 90 e 95. Ele foi escrito e ilustrado por Hitoshi Waki. A obra foi um grande sucesso de público e crítica na época. Só que demorou muito tempo para o mangá se tornar um anime. Isso foi acontecer só em 2014. Na Netflix, o anime só chegou em maio deste ano, e foi há semanas atrás que comecei a assistir. Na história do anime, existe no universo uma raça alienígena que chega à Terra. São meio que insetos, parecidos com lacraias, que agem como parasitas, daí o nome parasita, se hospedando em corpos humanos. Seu plano consiste em dominar a cabeça para controlar o corpo e conviver entre as pessoas. Dentre as vítimas da invasão está Izumi Chinji, um estudante do ensino médio que sofre uma tentativa de invasão por um dos parasitas enquanto dormia. A criatura tentou invadir seu cérebro, mas falhou, conseguindo apenas ficar em sua mão direita. A plot da série é muito bem construída e cativante, do início ao fim. Eu mesmo me assustei e emocionei em diversas partes. Muitos assuntos são abordados ao longo da série e descritos de forma que faz com que o espectador fique preso. Passam desde discussões filosóficas, sentido da vida, existência humana, comportamento, amizade, amor, respeito e até proteção ao ecossistema em que vivemos. Assuntos que já foram abordados em diversos tokus e nessa produção também está presente. O anime trata o humano como o oposto do que nós achamos. No caso, os humanos são o mal do mundo, pois poluem, devastam, matam e destroem. Discursos bem parecidos como o de Godzilla e Spectrum Man, por exemplo. O anime foi produzido pela Madhouse, o mesmo estúdio que fez One Punch Man e Death Note. Então você pode esperar um incrível trabalho de arte e roteiro. Por exemplo, as cenas de luta são fluidas e não censuram absolutamente nada. Daí a faixa etária para assistir é recomendada para maiores de 18 anos. Afinal de contas, cérebros e partes do corpo vão voar na frente da tela. Quando eu já estava chegando no final da série, eu resolvi procurar no YouTube o clipe do tema de abertura, que é um J-Rock incrível. A música é Let Me Hear, interpretada pela banda Lothin' em Las Vegas. Quando eu achei o clipe, assisti e me empolguei muito. Foi quando que reparei que tinha um clipe, meio que fan-made, com pessoas reais. E aí eu pensei, será que tem um live action? Pesquisando mais, descobri que são dois filmes. Um para a primeira metade da série e um para a segunda metade da série. E o filme sim, ele é escrito parte 1 e parte 2. Já estou me preparando para assistir e em breve vou contar a experiência para você aqui no Show do Mozendia. Espero que você tenha gostado dessa pequena análise sobre a série. Comente aqui embaixo se você já assistiu, o que você achou de Parasita. Se você não assistiu ainda, comenta aqui embaixo sobre o que você espera, o que você achou do review. Se você quer formatos de vídeo igual a esse, então a gente pode produzir para você se você achar mais bacana formatos assim. E deixa o like para o vídeo, tá bom? Beleza? A gente se vê semana que vem. Um beijo e vamos que vamos!